Danonchurri, 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 Danonchurri Elvio, Nix CK E eu consegui, Desperda a minha vez E a nossa garanta deus, Diver as pazes, Por que? E eu consegui, Desperda a minha vez E agora é o menino deus, Diver as pazes, Por que? Já que eu sou, a nossa garanta deus Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma